O programa de recuperação fiscal entrou em vigor em Pato Branco nesta terça-feira, dia 25 de outubro, e segue até o dia 30 de janeiro de 2023. Julie Rebonato, chefe do setor de tributação e fiscalização da Prefeitura de Pato Branco, explica quem pode aderir ao Refis 2022. Todos os débitos pendentes com o município, com exceção do ISS das empresas que a Receita Federal ainda não repassou para fazer a cobrança no município. O restante dos débitos todos serão agraciados pelo Refis. Os débitos com o município poderão ser parcelados em até 12 vezes. O valor mínimo da parcela é de R$ 47,34. Nesse ano, quem optar pelo pagamento em até 3 vezes terá desconto de 100% de juros e multas, até 6 vezes 75% e em até 12 vezes 50% de desconto de multas e juros. Os interessados em regularizar as suas dívidas com o município devem vir presencialmente até a Prefeitura de Pato Branco de segunda a sexta-feira no setor de tributação das 8 horas da manhã até o meio-dia ou da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde. O que é que é que é o que é que é o 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 que Obrigado.